Ezequiel capítulo 12 Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Versículo 22 A primeira rebelião do universo se deu no céu. Liderados por Lúcifer, um anjo de luz que colocou em dúvida o amor e a justiça de Deus, uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu juntamente com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9 Em sua tentativa de provar diante dos seres não caídos que seu governo era melhor, o anjo rebelde arquitetou um plano para fazer cair o casal recém-criado. Quando Adão e sua mulher comeram do fruto, parecia que seu plano havia se cumprido e que possuía todo o direito sobre o mundo. Mas aquele que instituíra o sábado como um memorial da criação e de sua autoridade sobre toda a obra que como Criador fizera, Gênesis capítulo 2, versículo 3 Logo revelou o seu vitorioso e salvífico plano diante da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15 Caim, Can, Esaú, os filhos de Ali, dentre outros, são exemplos de pessoas que, por sua rebeldia, rejeitaram e perderam as bênçãos advindas de uma vida de comunhão e de obediência ao Senhor. Na promessa de que em uma mulher seria gerado o Messias e que este destruiria de uma vez por todas o inimigo das almas, estão implícitas as duas maiores promessas de Deus à humanidade, a primeira e a segunda vinda de Cristo. No tempo determinado e cumprindo cada palavra escrita a respeito dele nas Escrituras, Jesus Cristo veio primeira vez, deixando uma marca incomparável no mundo, de forma que a sua vida dividiu o calendário em antes e depois de Cristo. Mas o tempo de sua visitação também foi marcado pelo desprezo e rejeição daqueles que se diziam fiéis sentinelas de sua vinda. Habitando no meio da casa rebelde, Ezequiel recebeu ordens divinas de encenar o que aconteceria à nação desobediente, porque, por sinal, te pus à casa de Israel, na esperança de que pudessem entender o recado profético. Mas cegos e surdos aos avisos do Senhor, sem compreender, perguntavam ao profeta, Que fazes tu? Mas ao declarar Ezequiel, Eu sou o vosso sinal, e revelar o destino do príncipe de seu povo, o que se cumpriu na vida do rei Zedequias, 2 Reis capítulo 25, versículos 4 a 7, Ao invés de encontrar arrependimento e contrição, encontrou resistência ainda maior no lamentável provérbio, Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Da mesma sorte, referindo-se aos últimos dias, o apóstolo Pedro declarou, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 ao 4 Contudo, desde a entrada do pecado no mundo, nada permanece como no princípio da criação. O pecado causou uma ruptura da humanidade com Deus e manchou de tal forma a natureza antes perfeita que a imagem divina no homem foi severamente prejudicada e não há mais nada na natureza que possa ser comparado às primícias do Éden. Uma coisa, porém, não mudou, e jamais poderá mudar o amor de Deus por nós e sua promessa de nos levar de volta para casa. Independente da rebelião que há no mundo instigada pelo primeiro rebelde, seguremos firme no leme da fé que nos conduzirá ao porto seguro. Temos um mapa fiel e infalível em mãos. Examinemos a palavra de Deus, olhando com confiança inabalável para a promessa do segundo advento do nosso Redentor, crendo na palavra cabal e verdadeira. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Breve, todos saberão que o Senhor é Deus. Sejamos, pois, seus fiéis atalaias, declarando ao mundo. Assim diz o Senhor Deus. Não será retardada nenhuma das minhas palavras e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana Atalaias dos últimos dias Rosana Garcia Barros 背 nomeat чудati Amém Amém .